Nós te saudamos Erguendo nossas mãos E declaramos Tu és o eterno Criador Dizemos que és bem-vindo Em nosso meio Fala com Tua doce voz Ao nosso coração A Ti Seja o louvor A honra e a soberania O Teu movimento É pra sempre Para sempre Para sempre E sempre E sempre Amém Para sempre Amém 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 Amém.